E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise para esse confronto aí da Ponte Preta contra o Confiança que acontece nesse domingo, dia 27 de setembro de 2020, beleza? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, porque sempre que a gente publicar conteúdo por aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Nós temos o confronto aqui da Ponte Preta contra o Confiança, se a gente puxa aqui a tabela de classificação, nós vemos a Ponte Preta lá no G4 e o Confiança mais na parte de baixo da tabela, é um time que está chegando agora da Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto que a realidade da Ponte Preta é outra é uma equipe que geralmente disputa a Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro faz tempo e o Confiança já estava mais de 20 anos fora da Série B isso faz com que a qualidade técnica do elenco seja diferente, o Ponte Preta tem uma equipe mais tradicional, mais competitiva do que a equipe do Confiança que foi montada esse ano e reforçada para disputar a Série B e para esse confronto específico, nós temos aí o Confiança com vários desfalques são oito desfalques no total com Covid-19, uma lista de jogadores que até nem foi publicada por questões naturais, eu acredito que é questão ética não sei como é que é essa questão, mas o clube não divulga, a imprensa também não divulga, mas como eu sou daqui de Segipe, o Confiança é da capital, Aracaju então acaba chegando algumas informações com mais facilidade aqui para a gente e eu tenho a lista de jogadores que estão com Covid-19 aí do time do Confiança e são alguns jogadores importantes né, pelo menos três ali titulares e mais alguns reservas que são utilizados sempre que possível também no elenco então o Confiança vai sentir muitas dificuldades, a precificação que eu fiz para essa partida foi justamente o menos 0,75 a favor da Ponte só que eu não estava contando com esses desfalques por Covid-19 do Confiança e acrescentando ele aí nas minhas análises esse menos 0,25 Ponte Preta que era para ser justo, ele passa a ter valor, faço um ajuste ali da linha né e no meu ponto de vista o que passa a ser justo é o menos 1, então tem valor esse menos 0,75, se a gente puxar lá na 8 bet ela está um pouco baixa agora, 1,74, mas no live ela pode subir um pouquinho mais, pode subir a 1,80, 1,90 eu acho que até 1,78, 1,80 já fica interessante, essa aposta aí na Ponte Preta passa a ter valor, beleza? a Ponte Preta também vem de uma eliminação na Copa do Brasil, então para apagar esse resultado negativo a Ponte tem pela frente aí o duelo contra o Confiança para poder voltar o caminho das vitórias e agora vai ter só a Série B para disputar, então a tendência é que o time da Ponte dê uma crescida aí a partir de agora, beleza? tamo junto, essa é a minha análise de hoje, se você ainda não tem conta na 8 bet, cara o link para se cadastrar estará na descrição, se cadastra aí, aproveita o bônus 100% até R$200 vou deixar também o link do meu canal no Telegram, é totalmente gratuito, eu passo informações sobre as equipes algumas apostas ao vivo que eu faço também, até alguns comentários sobre alguns jogos que eu estou assistindo então se você ainda não faz parte do canal do Telegram, o link vai estar aí na descrição e acessa meu site, sedefretes.net, lá tem análise de vários campeonatos, não só o futebol brasileiro eu trabalho só com o futebol brasileiro, mas lá tem vários tips que trabalham junto comigo e que cobre outras competições, tem artigo, tem um curso gratuito para vocês também então não deixa de acessar o site sedefretes.net, beleza? é basicamente isso, tamo junto e até o próximo vídeo